hoje em dia não é muito isso não, você percebe que as pessoas querem disputar epistemologicamente mas por uma imposição do discurso no sentido eliminatório de dizer, aí eu detenho a ciência até um dia desse me perguntaram, não porque, e é engraçado esse discurso sobre a ciência que parece que tudo que não é ciência também, não serve estava discutindo aí num grupo um dia desse, não porque Nietzsche era contra a ciência e não sei o que ele era contra um certo tipo de ciência, mas ele não era anticientificista justamente também em certo aspecto ele era contra a ciência que se permitisse entre aspas, moralizar, e tem a ver com essa questão que a gente está mencionando aqui e mesmo que ele fosse, sei lá, contra a ciência totalmente da época dele existe uma questão que a filosofia, ela não é ciência, ela dialoga com a ciência ela oferece ferramentas importantes para pensar a ciência e não tem problema nenhum nisso, não é demérito dizer assim ah, porque a filosofia de Nietzsche, ela era crítica da ciência, não era ciência não era ciência mesmo, era filosofia mas existem filosofias que são anticientíficas no sentido ruim da palavra tem filosofias que são críticas a um certo tipo de ciência que são críticas relevantes, que até colaboram de certa forma para uma reelaboração dos ímpetos científicos e outra também que não se faz necessariamente filosofia sem pressupostos epistemológicos e metafísicos também, tem essa questão então tem vários aspectos aí que rolam uma confusão na cabeça das pessoas que em certo sentido diz assim, olha, aquilo que não é ciência mediante aquilo que eu suponho ser ciência é algo inferior e não é exatamente dessa forma que acontece dessa maneira unilateral tem muita gente que diz que inclusive, por exemplo, já cansei de ver que certas teorias sociais não são ciência que entende que ciência, de certa forma, é algo voltado justamente para uma perspectiva dogmática de ciência só que também é um equívoco já ouvi pessoas dizendo que marxismo não é ciência enfim, o discurso do que é ser científico ele é cooptado por determinados interesses também agora, o fato de também não ser ciência é um irresponsável que você olhar para essas áreas e dizer isso não é ciência como se fosse ali uma tentativa de retirar a importância que essas áreas possuem boa noite, leitor subversivo você pode até dizer a sociologia, a psicanálise não é ciência mas jamais você poderia negar a importância que essas disciplinas essas áreas de conhecimento tem para a compreensão do mundo mesmo que o seu conceito de ciência seja fechado restritivo aquilo que se produzia no positivismo do século XIX mesmo assim você não pode jamais negar a importância das áreas do conhecimento porque a ciência positivista do século XIX não dá conta da nossa realidade nem de realidade nenhuma ela tem limites muito claros que só podem ser observados de forma metódica por uma área do conhecimento que a gente chama ciência mas ciência a partir de critérios mais contemporâneos ciência de toda forma leitor subversivo diz o seguinte nem sempre se diz que não é ciência para deslegitimar ou negar a importância na história mesmo falamos que não é ciência assim como filosofia de fato mas algumas áreas leitor subversivo tem um pouco essa pecha por razões essas razões que o Alberto estava falando de razões de capital de reserva de mercado então imagina hoje o boom que a psicologia está passando surge um investimento no sentido de conscientizar as pessoas que somente a ciência comportamental é uma psicologia científica séria e que o resto é misticismo aí a psicanálise cai fora aí todas as psicodinâmicas caem fora e a maior parte das tecnologias dessas ciências caem fora então é bioenergética terapia terapias holísticas diversas é tudo novo que está acontecendo nesse boom nessa grande criatividade para dar conta de desafios muito grandes na psicologia por exemplo tudo isso cairia fora tudo isso cairia fora só que a terceira onda da TCC que é a terapia cognitivo-comportamental que é baseada em uma em uma ciência do comportamento ela é profundamente influenciada pela sabedoria oriental pelo mindfulness mindfulness é uma não sei se você já ouviu falar mas o mindfulness é uma uma série de técnicas de respiração e meditação inspiradas nos orientalismos no budismo principalmente né então veja que para sermos criativos e conseguirmos lidar com os novos desafios é preciso sempre a gente é alargar e criar conceitos novos e conceitos novos fazem ciência nova né é eu acho dizer que a história e a filosofia não é ciência não reduz o respeito que se tem aos historiadores e filósofos né principalmente os filósofos não se incomodam tanto em não ser ciência mas isso pode ser ameaçador de alguma forma para por exemplo um sociólogo né porque o sociólogo produz um conhecimento que é utilizável pelo Estado um bom governante usa conhecimento de sociologia para basear suas políticas públicas né como é que ele vai como é que ele vai ser chamado por um por um estadista se o sociólogo não é reconhecido como cientista aí não está não está legitimado pela sociedade perde sua legitimação né aí se torna complicado sim mas a questão que eu quero levantar que eu levantei referente a essa ideia de quando eu eu tenho ciência que nem sempre se diz né que algo não é ciência para deslegitimar mas não é o discurso para a dovidante né por exemplo como eu estava falando anteriormente ah Nietzsche era contra a ciência isso é para deslegitimar é óbvio isso é claro é para dizer assim ah é ele era anticientificista né e não primeiro que isso não é uma verdade é uma verdade parcial ele é contra um certo tipo de ciência e a crítica do Nietzsche à ciência está ligada a uma determinada perspectiva de unilateralidade da perspectiva científica baseada numa certa ideia de racionalismo que o próprio Jung menciona tem entende-se uma ideia de que a metodologia científica ela é calcada numa perspectiva racional que não está assentada em determinados parâmetros de irracionalidade né é como se ela fosse pura por ela mesmo né existem epistemólogos nesse sentido a partir da perspectiva científica que entendem que a metodologia científica a lógica seja ela qual for dentro daquilo que eles defendem né é constituída de uma racionalidade metodológica superior a qualquer outra forma de pensar inclusive e aí é uma grande discussão até que ponto a filosofia ela dialoga com a ciência até que ponto ela também não é ciência existem várias reverberações disso né existe a interpretação do Claudio Costa de que filosofia é uma protociência que é um terreno preparatório para a ciência né existem aqueles filósofos que tentam fazer uma filosofia científica com parâmetros rigorosos e lógicos ligados ao rigor científico específico no qual eles querem abordar esse determinado parâmetro existem filósofos negacionistas da ciência que esses devem ser descartados diga-se de passagem que não é uma questão de negar a ciência mas de criticá-la e utilizá-la a filosofia de um modo producente em relação à ciência para pensar determinadas relações especificidades dessas questões então é toda uma questão aí de também de escolher a epistemologia que está de acordo com e aí eu acho que é importante justamente por conta disso que está de acordo com certas disposições de interesses de uma determinada área cultural que nutre determinados valores e uma forma de produzir ciência de uma forma de produzir epistemologia de uma forma de dialogar com a realidade específica que predomina e que também não está fora da cultura a ciência também está dentro da cultura ou está ou ela é a cabeça de anjo alado como diz o João não é ela também está circunstita na cultura então tem todas essas questões então tem muita bobagem que se diz em nome disso sabe então não é bem assim existem relações e relações especificidades na maioria na maior parte do tempo se fala isso para subalternizar determinadas áreas outras enfim é isso que eu queria dizer perfeito então aqui a gente continua tem algumas outras questões que ele coloca aqui coloca logo na tela para a gente continuar a discussão debate sobre ciência é uma coisa maravilhosa depende sou meio cético com essas terapias alternativas eu acho que você está certíssimo em ser cético com as terapias alternativas e aí ele diz assim me faz lembrar Foucault discutindo o surgimento das ciências sociais Silvia Federici também retoma essa discussão isso aí quando eu falei da sociologia ser ciência né essa coisa toda vê é e aí isso aí para tu Alberto essa crítica à ciência do Nietzsche é bem parecido com as que os primitivistas fazem a teoria crítica da civilização quem são os primitivistas eu gostaria de saber quem são esses eu também não conheço não bem sobre a as terapias alternativas eu acho que você está certíssimo em ser cético mas porque é uma coisa nova e tudo que chega como novidade a gente tem que ter esse olhar meio cético e tem que ter um certo cuidado tentar avaliar através da experiência da prática por dar um certo tempo para aquilo ali para ver no que é que aquilo ali dá né mas eu acho que dado esse tempo a gente tem algumas práticas bem interessantes algumas terapias alternativas bem interessantes que são dignas de nota sabe a bioenergética a biodança tem algumas terapias que são mais como a dança por exemplo que é mais voltada para o movimento do corpo e é uma área bem aberta explorada na psicologia né eu gosto bastante do mindfulness também porque uma das primeiras coisas que se dá quando você está numa crise de ansiedade é essa velocidade na hora de respirar que tranca que prende a respiração né que o sujeito fica sufocando e ansiedade é um negócio que está muito generalizado hoje em dia né então as técnicas do mindfulness são técnicas que regulam a respiração e pela respiração o sujeito consegue se acalmar sabe tem várias outras tem várias outras boa noite Eduardo tem várias outras mas é e aqui está os primitivistas minha referência principal é os anarco primitivistas Chris Wilson Ronald Wright e John Zerzan que é o principal não conheço não preciso estudar vou procurar saber vou procurar me informar também não e aí assim aquela coisa não só no pensamento científico metódico a gente precisa experimentar as coisas fazer uma experiência não falo só nesse sentido mas eu falo também do experienciar de uma forma mais aberta ou seja deixar os caras trabalharem esse pessoal que estuda e se aprofunda em terapias alternativas deixar esse pessoal trabalhar e vendo se essas terapias dão certo conquistam um público e vão se tornando mais mais influentes e mais interessantes ao longo do tempo se isso aqui resiste ao teste da história né eu acho que essa é a experiência mais importante porque mesmo que um um experimento científico não obtenha uma causalidade evidente ou até uma correlação evidente das terapias com resultados positivos mesmo assim se essas terapias elas estão modificando a vida das pessoas estão abrindo portas para as pessoas me verem melhor eu acho que elas são utilizáveis sabe sabe aquela coisa do placebo pô esse aqui melhorou com o placebo aí você fala mas melhorou até agora a gente não vai mudou a vida da pessoa agora a gente não vai ler mesmo porque eu discordo disso aí sabe por quê todo dia disso eu estava assistindo uma live e foi uma live até da galera do Comitê Zero né com Flávio Ricardo Vassolé que é um dos é que nem a palavra que o cara me disse lá na empresa onde eu trabalhava quando emprestei o livro de Descartes para ele e ele me devolveu tu lembra dessa história que eu te contei pô eu peguei um livro de filosofia tu me desse um livro de um cara que é fanboy de Deus o cara só fala de Deus para lá Deus para cá Ricardo Vassolé é esse cara né a cada três palavras que ele fala ele diz que o problema de determinado pensador determinada questão se resolve se apegando ao significado e a questão surgiu nesse debate aí uma questão proveniente ao papel que as instituições de igreja tem no Brasil extremamente complexo isso né aí a apresentadora da live fez assim porque a galera tava lascando o pau né na concepção metafísica em prol da imanência né diga-se de passagem né galera não porque a concepção a concepção metafísica causa uma dualidade mexe no imaginário de uma determinada forma que cria uma realidade paralela é por isso que o pessoal não consegue distinguir o que é a realidade mesmo da concepção metafísica eu concordo em partes com essa questão eu acho que acontece isso mesmo mas se você for uma pessoa que souber administrar essas questões que não é o caso da maioria das pessoas no Brasil você consegue distinguir uma coisa da outra mas tem um que de razão nesse sentido aí né se você cria um mundo paralelo que é diferente da perspectiva emanente você pode incutir nesse mundo paralelo qualquer coisa que seja dentro da perspectiva do imaginário diga-se de passagem e é um fenômeno que causa um certo processo de assujeitamento e cooptação através desse determinado imaginário que quer um lugar de acolhimento né que termina sendo a igreja porque é o lugar mais próximo né porque essas pessoas que estão sendo cooptadas né através de uma má fé diga-se de passagem né majoritariamente né mas aí qual é a questão né aí você diz não porque de certa forma isso traz um bem-estar essas pessoas que estão indo para a igreja elas estão se sentindo acolhidas também elas estão entre aspas se sentindo tendo uma sensação de bem-estar mas isso quer dizer que é benéfico para essas pessoas e para a sociedade do modo geral né inclusive foi mencionada a seguinte questão não porque eu fui para um determinado ambiente uma determinada ambiência e eu me senti acolhida lá tá será que esse acolhimento não está delegado a um suposto preenchimento ligado a uma ideia de assujeitamento né que você estaria se sentindo representado em qualquer lugar que seja desde que você se parte de alguma coisa isso é muito perigoso diga-se de passagem isso não quer dizer que é efetivo isso não quer dizer que traga saúde para as pessoas né e isso vale diga-se de passagem para qualquer diga-se de passagem questão ligada a essas reverberações que você mencionou aí se causa bem-estar então é válido não sei eu acho que depende eu acho que a gente tem que pensar num sentido coletivo eu sei que existem saberes ancestrais que estão muito próximos de uma certa utilização e um resgate dessas supostas terapias holísticas mas tem muito charlatanismo também então é uma linha bem tênue é uma linha bem tênue e cuidadosa para se trabalhar porque ao mesmo tempo que o homem tem um conhecimento ancestral da perspectiva de uma certa utilização dessa sabedoria arquetípica ainda diga-se de passagem no sentido de Jungian que poderia ser resgatada que faz parte inclusive de um processo de desalienação do homem das suas possibilidades ao mesmo tempo tem muita cooptação dessas questões que vão produzir processos outros descolados dessas relações no sentido genuíno então eu acho que tem que ter cuidado para analisar isso aí 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 e aí